E aí galera, show! Aqui é o meu tio aqui, ó, cheio de kite já em cima, ó, todo canto, e tamo indo hoje de quadriciclo, hein? Hoje é dia de treinar já kite loop, vamos tentar, como é o tio? O verbo foi mais cedo, o sol tá tinindo aqui, mas vai dar certo, tem que aproveitar, né? Porque quando começar a chuva mesmo aí ainda mais não, beleza? Vamos treinar aí os kite loopzinhos aí e vai dar certo, hein galera? Valeu! Tchau! 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 E aí galera, hoje eu só tive raiva, ó, meu cartinho ali. É isso aí, acontece, né? O V2 de fraco, injetado, ó. É isso aí, hein pessoal? Vamos deixar a praxe aqui, vento fraco, só dá anísse. Hoje o velejo da gente foi assim, ó lá, ó. Eu e velho e velho, tô arrastando uns kite na areia, ó. Não tem que ver o que fazer não, sem ninguém aí na praia, ó. Nem o kite, a galera tudo abaixando, né? Osso. É bom. Eu e velho. Tem que ficar ruim, ó, né? Não é pra dar nem um, o kite loopzinho, que eu tava até ia treinar hoje aí, mas não viu. Mas na próxima vez vai dar certo. Né velho? É sim. Aí tem manobra aí da próxima vez aí, que deve ser bom? Agora vai ter um mega loopzinho viu? Ah, não, o mega loop eu já botei no canal aí, viu? O mega loopzinho aí vai entrar. ainda não ia rodadinha na prancha? vai dar certo, se Deus quiser é isso aí pessoal se inscreva aí, dê um like e por hoje é isso aí, até mais, valeu!